Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodo e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia, hoje 22 de fevereiro de 2024, mas antes de sair eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo pessoal para fortalecer o canal, pois a partir do momento que vocês deixam o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas, com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. Vamos ao vídeo, então vem aqui em precipitação, então aqui temos o mapa da Bahia, 22 de fevereiro de 2024, quinta-feira, zero hora. Olha como está bonito o mapa aqui da Bahia, tanto no oeste baiano, centro da Bahia e essa porção norte da Bahia. Temos previsão de chuva aqui para Araci, Teofilândia, Vale do Barreiro, temos previsão também de chuva aqui para Aroeira, Jardim, Craibá, temos também previsão de chuva aqui para Barrocas, Alto Alegre, Lagoa da Cruz, temos previsão de chuva para Caldeirão Grande, Fazenda Poços, Riacho, Castelo, temos previsão de chuva para Cansansão, São Miguel, Cacimbas, temos previsão também de chuva aqui para Capim Grosso, Água Nova, Peixe, temos previsão também para Caracol, Cambuí, Lagoa do Tamburi, temos previsão também de chuva para Caturama, Barro Vermelho, Fazenda da Espora, temos também previsão de chuva aqui para Curaçá, Safira, Campo Formoso, temos previsão também de chuva aqui para Riacho Seco, Cerca de Pedra e mais ou menos aqui nessa localidade, Fazenda São Joaquim, próximo a Casa de Pedra, vamos ver agora por volta de uma hora da madrugada, veja que temos bastante chuva aqui no Oeste Baiano, nessa poção que vai de Vitória da Conquista até o centro da Bahia e todo esse norte aqui da Bahia, vamos ver às duas horas da manhã, temos bastante chuva aqui no Oeste Baiano, aqui também em Vitória da Conquista, Ilhéus e saindo aqui para o centro da Bahia e todo esse norte da Bahia, vamos ver às três horas da manhã, temos bons volumes de chuva aqui para todo praticamente aqui, Oeste Baiano, Vitória da Conquista, saindo aqui de Jequié, toda essa parte centro da Bahia e principalmente aqui para o norte da Bahia, vamos ver agora por volta das quatro horas da madrugada temos bons volumes de chuva aqui para o Oeste da Bahia, Vitória da Conquista, o centro da Bahia e o que chama a atenção aqui é o norte da Bahia, essa região deve receber muitas quantidades de chuva aqui pessoal aqui ó, próximo aqui de Curaçais São Bento e Riacho Seco temos previsão de chuva para Ibipeba, Ibitetá, Canoão, Lagoa de Pedra, Lagoa do Leite, Barro Alto temos também previsão para Ixu, Candial, vamos ver agora por volta das cinco horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui no Oeste Baiano, aqui em Vitória da Conquista e subindo aqui até o centro da Bahia aqui em Serra Holândia e mais uma vez a chuva se concentra aqui no norte da Bahia, próximo a Curaçais vamos ver agora por volta das seis horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui no Oeste da Bahia indo aqui para Ibotirama, Chique Chique, Vitória da Conquista, indo até Serra Holândia e temos bons volumes de chuva aqui também no Norte da Bahia vamos ver às sete horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui no Oeste da Bahia, Vitória da Conquista e aqui no Norte da Bahia vamos ver às oito horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui no Oeste da Bahia, principalmente aqui próximo a Santa Maria da Vitória temos também chuva aqui em Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador, Ilhéus, Eunapos, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e nessa porção norte aqui da Bahia, Remanso temos boas previsões de chuva aqui para Acajutiba, Molungu, Entre Rios, Crisópolis temos previsão de chuva aqui para Floresta Azul, Ibicaraí, Santa Helena vamos ver agora por volta das nove horas da manhã então temos bons volumes de chuva, principalmente aqui no Oeste Baiano, próximo de Santa Maria da Vitória em grande parte aqui também da Bahia e em especial também essa região aqui próximo a Remanso vamos ver agora por volta das dez horas da manhã então temos bons volumes de chuva aqui em todo o Oeste Baiano em especial aqui próximo a Santa Maria da Vitória temos também aqui chuva em quase toda a Bahia nesse horário pessoal Teixeira de Freitas, Eunapos, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Livramento de Nossa Senhora a Lagoinha, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bonfim, Alcris da Cunha, Remanso ampliando aqui o mapa a gente percebe aqui que temos previsão de chuva para Irecê, João Dourado, Campo Alegre, Ibititá, Ibipeba temos também previsão de chuva aqui para Itabatã, Argolo, Mucuri temos também previsão de chuva aqui para Itiúba, Sítio dos Moços, Filadélfia, Pindobassu, Antônio Gonçalves, Quissé temos também previsão de chuva aqui para Juazeiro, Campo dos Cavalos, Agrovale, Área 2 temos também previsão de chuva para Lagoa do Boi, Lagoa da Jurema, Tanque Cavado temos também previsão de chuva para Mairi, Boa Paz, Bom Sucesso, Lagoinha temos também previsão aqui de chuva para Monte Santo, Lagoa do Fonseca, Curral Velho temos também previsão de chuva aqui para Nordestina, Tanque Bonito, Passarinho temos também previsão de chuva aqui para Olindina, Centro Voadas praticamente Entroncamento de Crisópolis, Canabrava temos previsão de chuva aqui para Pilão Arcado, Carnaúba, Torre temos também previsão de chuva aqui para o povoado Cajueiro, Município de Serrinha Serrinha, Correio, Mombasa temos também previsão de chuva aqui para Queimadas, Pedras, Rio do Peixe, Pindobeira temos previsão de chuva para Quijingue, Povoado do Cedro, Lagoa do Junco temos também previsão de chuva para Retirolândia, São Domingos, Valente, Papagalho, Nova Fátima, Barreiros temos também previsão de chuva para Riachão do Jacuípe, Lagoa da Parede, Vila Guimarães temos também previsão de chuva para Ribeira do Pombal, Fazenda Árvore, Fazenda Cassuçu, Poço, Curra Falso, Borrocão, Segredo, Salgado temos também previsão de chuva para Santa Luz, Ferreiros, Queimada do Milho, Vazia da Pedra temos também previsão de chuva para São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, Conceição temos também previsão de chuva para São José do Jacuípe, Poço do Quilombo, Jabuticaba temos também previsão de chuva para Tapiramutá, Bananeira, Volta Grande temos previsão de chuva para Vitória da Conquista, Serrinha, Gavião agora vamos ver a previsão para as 11 horas da manhã então temos bons volumes de chuva aqui ainda em todo o oeste baiano e aqui também Ilhéus, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bonfim vamos ver as 12 horas da manhã temos bons volumes de chuva em todo o oeste baiano pessoal, fechada, Livramento Nossa Senhora Serra Holândia, Senhor do Bonfim vamos ver aqui Senhor do Bonfim, dá uma ampliada ver quais são essas cidades que vai ter mais chance de chuva Brejão das Grotas, Antônio Gonçalves, Pindobassu, Itapicuru, Queimada Grande, Papagalho vamos ver as 13 horas está bonito aqui o mapa pessoal, olha para o dia 22 olha, praticamente mais da metade da Bahia chovendo e chuvas intensas pelo colorido principalmente essa região aqui de Serra Holândia, Senhor do Bonfim, Remanso chique, chique essa parte do leste da Bahia aqui, Salvador, Alagoinhas vamos ver as 14 horas melhorou ainda viu pessoal, muito mais temos chuva aqui de Teixeira de Freio tem o Napos, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas todo o oeste baiano aqui, e essa região centralzinho aqui um pouquinho mais para o leste é o que diz da Cunha vamos dar aqui uma ampliada então aí temos bons volumes de chuva aqui nesse horário Ribeira do Pombal Cipó Nova Açore Itapicuru Araci Teofilândia Mandacaru Nova Vida Quinjing Vertente do Cupã Macete Massacará Antas Fátio vamos ver as 15 horas então a chuva aumenta mais ainda aqui na Bahia pessoal também nessa região que sai de Ipirá é o Piso da Cunha até aqui vamos ver as 16 horas então muita chuva aqui no oeste baiano é quando está colorido nessa região aqui também central da Bahia é de Ipirá é o Cis da Cunha aqui ó Teixeira de Freitas é o Napos Vitória da Conquista vamos ver aqui as 17 horas então muita chuva no oeste baiano aqui também próximo ao livramento de Nossa Senhora é o Napos Teixeira de Freitas Ipirá Senhor do Bom Fim é o Cis da Cunha então está parecendo inverno essa semana viu quase todo dia com previsão de chuva para quase toda a Bahia né vamos ver aqui as 18 horas então ó bastante chuva aqui no oeste baiano no centro da Bahia aqui próximo à Vitória da Conquista Alagoinhas para as pessoas que quiserem que eu faça a previsão de chuva em sua cidade deixe aqui nos comentários do último vídeo postado o nome de sua cidade e no próximo vídeo eu falarei a previsão se no caso for um povoado ou uma fazenda eu peço a vocês que coloque três nomes de cidades ao redor né para melhor localização quando eu for procurar o nome de sua cidade aqui no mapa vamos ver aqui as 19 horas então temos bons volumes de chuva no oeste baiano aqui em Caculé, Vitória da Conquista, Jiquié aqui na região de Salvador e também aqui nessa regiãozinha aqui tá boa, deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente ver quais são essas cidades então aqui é Ribeira do Amparo Boa Hora Pé de Serra Nova Soura Melancia Raso Itapicuru Murici Sambambaia Brejo Crisópolis e aqui em cima também vamos ver a cidade aqui em cima quem é Riacho Seco aqui é assim Fazenda Bom Jardim próximo à Casa de Pedras Pedra Preta Curaçá Chorrochó Barra da Onça Abaré Icozeira vamos ver as 20 horas então as 20 horas temos bastante chuva aqui no oeste baiano nessa posição aqui aí de livramento de Nossa Senhora temos aqui nessa parte Alagoinhas mas o que chama mais atenção essa parte aqui vamos ver quais são as cidades né então aí Serra São Bento Barro Vermelho Riacho Seco Barra da Onça Antônio Conselheiro vamos ver as 21 horas temos bons volumes de chuva para o oeste baiano e temos bons volumes de chuva aqui na fronteira da Bahia com Sergipe vamos ver aqui quais são essas cidades Pedro Alexandre Santa Brígida Antas Planalto Fátima vamos ver agora por volta das 22 horas então bons volumes de chuva aqui no oeste baiano e principalmente aqui nessa parte aqui deixa eu dar aqui uma ampliada para a gente ver melhor Ribeira do Pombal Borrocão Cafufá Pedro Alexandre Patu Muté Campos Curaçá Riacho Seco Icó Canudos Cicero Dantas Fátima Antas vamos agora para as 23 horas né então para fechar com chave de ouro aqui na quantidade de chuva na Bahia temos praticamente todo o oeste baiano e principalmente essa posição aqui de Senhor do Bonfim e Eufis da Cunha até o norte da Bahia dou uma ampliada aqui para você ver como é que está aí a situação então é esperado muita chuva aí pessoal para as regiões aí de Canudos, Formosa, Icó, Santa Brígida, Pedro Alexandre São Saitê, Macurere, Chorrochó, Olinda, São Bento, Poção, Juremal, Agrovila 14 obrigado a todos e até o próximo vídeo pessoal